E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Espero que sejam todos muito bem, eu tô bem demais Começando mais um vídeo aqui pra vocês, uma viagem pra Nova York, na verdade eu tô mais pra frente um pouco Já busquei o Nicolas, né? Tá indo comigo, pra mais ver o Homem-Aranha lá Vamos fazer uma viagem mesmo pra Nova York, eu vou filmar tudo pra vocês E amanhã, eu vou dormir lá, vou dormir por lá, né? Hoje, e amanhã eu vou na Times Square, na Times Square eu vou hoje, vou filmar pra vocês também E amanhã eu vou na Estátua da Liberdade, porque eu nunca fui Eu queria muito conhecer a Estátua da Liberdade, cara, muito, muito mesmo Mas eu nunca fui lá, porque é um pouco mais complexo, não é só chegar e ir, entendeu? Tem que fazer alguma coisa, tem que pegar tipo um metrô, pegar um trem, sei lá E aí por esse motivo de tanta dificuldade, eu falei, não, no dia que eu tiver mais tempo eu vou fazer isso E aí eu deixei mais pra frente, vou deixando passar o tempo E agora deu certo de fazer essa viagem Não tô indo em Nova York a trabalho dessa vez, eu tô indo pra passear, entendeu? Então eu vou dormir, vou descansar, tô como se fosse umas férias Tentando mostrar pra vocês, o que que vai rolar Agora aqui, parei pra abastecer o carro O Tesla, né? Tem que deixar lá mais ou menos uns meia hora ali pra encher E aí a gente vai aproveitar pra gente comer alguma coisa Vou mostrar esse molo aqui pra você, ó Pra vocês, tem muita gente ali dentro já Tomendo, ó os ônibus O pessoal pega pra poder fazer viagem também, ó Tem câmera no ônibus aí, ó E é um lugar aqui bem bacana, parece uma rodoviáriazinha Aqui é onde o pessoal coloca gasolina normal, né? Como eu fazia antes Agora eu não faço mais Agora eu tenho que carregar, né? Colocar carga no carro Chegando aqui agora no lugar Olha só o que eu acabei de ver aqui, gente Existia um orelhão aqui, ó Antigaço Vamos lá Aqui do lado tem uma conveniência Comprar qualquer coisa Olha a loja de perfume aqui, legal Caramba, tá muito movimentado aqui hoje, hein? Muito movimentado O que você quer, filho? Mas você tá jogando agora, não dá pra pegar O que você quer fazer? Eu quero Olha o jogo que ele joga aí, ó Qual que é esse jogo aí? Já vou mostrar esse nome Fala o nome É Roblox? É bem facinho Bora lá comer Olha isso, galera O tanto de gente que tem aqui, ó Um monte de adolescente Criança Olha isso Aqueles ônibus lá Eu acho que é ônibus de excursão, ó Por isso que tá esse monte de gente aí, ó A gente queria comer McDonald's Mas olha só A gente vai aproveitar que tá essa fila toda E vamos comer nesse lugar mais saudável aqui, ó Fresh City Olha lá, ó Só assim pra esse povo que vender pelo jeito Só assim pra esse povo que vender, né, bicho? Ah, fazer o que, né? Ó, o Luan tá comigo O cara tá pensando que eu tô furando a fila aqui, coitado Mas tá bom, né, gente? Tá vendo aí como é que é as coisas? Não adianta aí, ó Não adianta a gente querer furar a fila aqui não Porque eles veem a gente querendo furar a fila Já vem querer só gravar a coisa Mas conta aí pra nós ver, ó Como é que tá as coisas, né? Tá pra ir, né? Dá um passeio ali como a gente quiser, né? Dá um passeiozinho Faz tempo que eu não faça a minha viagem, né? É sério, rapaz Não vai é sério, hein? Tá ficando precisando, né? Acabou que a gente volta Tá muita bagunça aqui agora Mas olha só aí, ó O que que é isso aí, filho? Mostra pro pessoal É o rap meu Eu não sei, ó É um bicho que vai dançar em cima Tá muita bagunça aqui, gente Daqui a pouco eu volto com vocês aí, viu? Então, pessoal Acabamos de comer ali Por incrível que pareça Aquele tanto de gente que tinha no McDonald's lá Foi rápido, meu amigo Foi muito rápido o atendimento Tipo, quatro pessoas fazendo o pedido E mais um montão de gente lá dentro fazendo os lanches Foi muito rápido E deu o tempo certinho da gente entrar Deixar o carro abastecendo, né? Carregando, no caso, do Tesla E a gente foi lá dentro Comeu De boa Tranquilo Sem correr Sem pressa Todo mundo comeu no seu tempo Tranquilo Entendeu? Depois fomos no banheiro e tudo mais O Nicolas brincou naquelas maquininhas De ganhar as coisas lá Ficou até triste Porque ele não conseguiu um brinquedinho do Sonic Mas é assim mesmo, né? A vida nossa tem que ser assim Não tem como a gente toda hora ganhar Tem hora que a gente perde também E ele é pequeno Mas ele tem que aprender a perder também, né? Infelizmente Na vida nossa não é só vitória Mas voltando aqui, ó Eu carreguei 100% dessa vez Já tá com 93% Na verdade não deu 100% não Eu vou mostrar pra vocês quanto que foi o valor Olha aí, ó Eu coloquei pra carregar 100% Mas ele não carregou tudo Quando a gente pegou já tava quase 100% Olha o valor que foi gasto 26 conto pra andar Mais ou menos 290 milhas É que eu já andei um pouquinho Pra quem não sabe, né? Esse carro tá dirigindo sozinho, ó Você viu que eu tô com a mão aqui Não coloca a mão no volante E ele tá fazendo toda Todo o trajeto aí, ó Entendeu? Esse negócio que tem aqui, gente É um negócio que É pago, viu? Só que aí a Tesla deixou por um mês Pra fazer um teste E aí como eu tô nesse teste Tô viajando pra... Olha só Tem uma corvinha ali, ó Olha o volante mexendo sozinho Mas de vez em quando ele pede pra pôr a mão Só pra ele entender que tem alguém aqui Ele não vai dirigir sozinho, né? Ele vai travar Se ele perceber que eu dormi, por exemplo Ele vai travar Vai dar um jeito de encostar Vai dar um jeito de fazer qualquer coisa Pra sair do meio aqui da pista Entendeu? Não pode largar o carro sozinho A gente pensa Quando começou esse negócio de ter Tesla, né? De dirigir sozinho A gente pensa que pode ficar Largar aqui de mão E fazer outras coisas, né? Ler livro, mexer notebook, essas coisas Mas não pode Ele sempre vai pedir pra você colocar a mão Se eu tivesse agora o celular na mão filmando Ó, pediu agora de novo, ó Coloca a mão aqui Pra ele perceber que tem alguém aqui Pode soltar novamente Aí fica mais ou menos uns dois minutos Mais ou menos Dois minutos não Uns 30 segundos a um minuto Mais ou menos pra poder ele pedir Pra você colocar a mão Se ele perceber que você tá prestando atenção na pista Porque tem uma câmera aqui assim, ó Se ele perceber que você tá prestando atenção na pista Ele não vai ficar pedindo toda hora pra você colocar a mão Se ele perceber que eu tô olhando pro lado Ou que eu tô mexendo no celular Ele já vai perceber É uma coisa muito inteligente, gente Ele faz tudo assim, praticamente E aí o que que acontece? Eu coloquei aqui, ó Times Square Olha só Então esse carro vai me levar Até a Times Square Ele vai me levar até lá De boa Entendeu? Eu só preciso de vez em quando Tá colocando a mão Se eu quiser burlar esse sistema Dá pra fazer isso também Olha só Tem uma curva mais acentuada aqui, ó Olha o volante Sozinho, ó Dá pra ver melhor quando tá no estacionamento O Luan até assustou Quando eu coloquei Times Square Eu já perdi o dedo aqui, ó Uma vez pra baixo Ele já saiu do estacionamento Já saiu já saindo assim Desviando os carros e tudo E saindo lá pra fora Do estacionamento que a gente tava E é isso, gente A gente vai lá pra Nova York agora Pela primeira vez, como eu falei pra vocês Conhecer a Estátua da Liberdade Estátua da Liberdade É isso mesmo, né? E é isso Vamo que vamo O Nicolas tá aqui com a gente A vó do Luan tá aí com a gente também Que veio do Brasil só pra ver ele Olha só Pensa no cara que Que ela gosta, né? Pra poder fazer isso, né? Então eu falei pra ele Valoriza bastante ela Porque ele sempre falou bem dela pra mim, né? E agora eu tô vendo que realmente O relacionamento dos dois é top É maravilhoso Mas é aquela coisa, né? O Luan resolveu Sair da zona de conforto que ele tava, né? Lá ele tem tudo Mas aqui Aqui ele não tinha nada Mas ele tá conseguindo Aos poucos É... Conquistar o espaço dele, entendeu? Pra quem tá lá Pra quem tá lá no Brasil Assistindo Às vezes pensa Nossa O menino tá sofrendo e tudo mais E aí fica com dó Mas não pode ter muita dó É igual quando o Nicolas Não ganhou o presente dele lá Eu falei Ele tem que aprender A perder também às vezes Porque se a gente tiver muita dó A gente vai querer fazer tudo E aí que estraga às vezes, entendeu? Às vezes tem que deixar mesmo Vai lá Faz lá Vamos ver o que vai dar E é lógico, né? Tem um porto seguro se ele quiser Como o Nicolas tem também Entendeu? Então essas minhas palavras aí A respeito disso Ela tá ouvindo aqui agora Depois se ela quiser até Falar aí um vídeo aí A gente pode gravar junto e tudo Mas é isso Então se inscreve no canal aí Pra você não perder o vídeo Que a gente vai fazer lá na Estátua Liberdade amanhã Eu quero ensinar vocês Eu vou aprender E vou ensinar vocês Como chegar lá na Estátua Liberdade Tá bom? Então se inscreve aí Ativa o sininho E a nós Tamo junto Tchau